Presta atenção nessas imagens impressionantes, tá vendo aí? Tá vendo isso aí? Olha, Nicomécio, foi o quê? Foi chuva, vendaval? Foi não. Foi chuva, não. Tá vendo isso aí? Isso é o que restou da casa onde moravam as duas suspeitas de terem assassinado a menina Emanuele Aparecida Gregório Gomes de nove anos na cidade de Amoresta. Descontamos esse caso aqui ontem. Por causa de bullying, alguém teria ficado chateado, atraíram a menina e a mãe e a avó assassinaram essa criança. Mãe e avó não, né? Mãe e filha, desculpa. Mãe e filha. Mãe e filha que assassinaram essa criança. É, corrigiram aqui. Tá vendo o que restou da casa? Tá vendo essa movimentação que a gente mostrou ontem? A turma foi lá, né? Na porta da delegacia, foi protestar. Pois é. Sob muita comoção, o corpo da menina foi velado nessa quinta-feira na Capela Velório, na região central da cidade, né? Não era pra menos, né? Não era pra menos, né? Muita comoção, né? A gente fica sentindo. Logo depois, então, o corpo foi enterrado no início da noite, né? E Manoel, a garotinha que apareceu na imagem aí, na foto, né? Ela foi assassinada com vários golpes de faca por duas mulheres, mãe e filha. Segundo as informações, a população revoltada com o crime bárbaro, após ter protestado já lá na porta do quartel da polícia, a própria delegacia, a população foi até a residência dessas que são chamadas tecnicamente suspeitas do crime, arrancaram o portão da casa, né? A gente mostrou essa imagem. Aí no fim do dia, aí como é que ficou o imóvel? Destruído completamente, né? Tamanha, revolta, tamanha angústia por que passa a população de Aimorés diante desse crime bárbaro. Duas pessoas adultas atraíram uma criança de nove anos e aplicar vários golpes de faca até matar. Até matar. Onde vai parar a humanidade, hein? Eu não sei. Eu perguntei, mas eu... Também não quero a resposta, não. Misericórdia. Olha! É. Agora imagina se os policiais não têm o controle e a destreza suficiente de manter as duas protegidas ali no quartel. O que que teria virado? A população inflamada é o negócio quebrar viatura, quebrar poste, quebrar supermercado, quebra tudo e pica a pessoa toda. Aí, ó. O momento que as duas estão chegando na delegacia. Olha lá o quartel, ó. Olha lá, ó. É, tava chegando pra ser transferida, né? Ser transferida. Misericórdia. 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 Obrigado.